Metropolitano Premium, mais um projeto Vida Nova da Rossi pra você. Um apartamento de dois dormitórios feito num super capricho, viu? No bairro da Saúde. Vamos falar aqui então a localização? É um verde completo aqui, parque de estado. Você tem o zoológico, você tem o... Sima safari. Acesso pode ser pelo Complexo Maria Maluf. Rodovia Imigrantes também, Tancredo Neves. Avenida dos Bandeirantes. É fácil pra chegar aqui. E tem muita condução aqui perto também, né? A infraestrutura aqui pra transporte é completa. Completa pra você, viu? E tem hipermercados e shoppings também pertinho. Agora são dois dormitórios. Eles estão fazendo um super capricho. A entrega aqui é prevista pra quando? Pra novembro de 2002. Novembro de 2002. Agora vamos falar de esporte. O que vai ter? Quadra multisportiva, churrasqueira, salão de festas, salão pra jogos, salão pra festas e jogos. E playground também você vai ter. O apartamento é assim, dois dormitórios, sala de jantar e de estar. Cozinha, aliás, uma cozinha com passa-pratos aqui, né? Ficou super prática. Excelente, muito bonita. Tem um decorado aqui que tá super lindo também, viu? Venha conhecer que você vai gostar com certeza. É entrega pra novembro de 2002 e tem uma vaga de garagem também. Uma vaga pra cada apartamento. Valor de parcela, quanto tá certo? 490 reais já morando. Muito mais barato que qualquer lugar. Isso morando já? Morando já. Ok. E até isso tem uma entrada que vocês vão facilitar, né? Tem uma entrada bem facilitada. Vim aqui, converso com os corretores e vocês vão gostar. Na parcela, você pode usar o seu fundo de garantia também. É só uma questão de vir gostar do apartamento e fazer a sua proposta já, viu? Construção e incorporação Rossi Residencial Vendas Itaplan. Aqui o endereço é a Avenida do Cursinho número 5015. 5015, tá? Plantão de vendas todos os dias aqui esperando você com os corretores prontos pra vender esse apartamento pra você da maneira mais facilitada possível. O telefone é 552-20020 ou 6331-5188. É mais um Vida Nova da Rossi num super capricho esperando você. E aqui você vai gostar.